Muito forte, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia Luto contra vozes que me dizem que eu sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Teus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz nem realmente eu sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou na franqueza em mim E que seguro estou, sem frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade A minha identidade e o amor Só me conta em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou na franqueza em mim E que seguro estou, sem frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Entro aos teus pés A mais ninguém Quer? Te dei, meus fracassos e a 본 vigilidade Te darei também Uou sê Diz que amado sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Manda a fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Que de sofrer Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Amém! Obrigado!